Mato Grosso do Sul é um dos estados mais ricos em água. Mas você sabia que foi somente nessa administração que o governo implantou o instrumento mais efetivo para a garantia da qualidade e quantidade de águas? Pensando na garantia da qualidade, sustentabilidade e disponibilidade, a Lei da Outorga de Direito de Uso da Água agora está sendo respeitada. Outorga, nesse caso, é autorizar. Para você ter uma ideia, dependem de concessão do governo a abertura de um poço, o uso da água por uma indústria e até o desvio de um córrego. A água é um bem essencial e todos têm direito ao acesso, inclusive você, para consumo diário. Por isso, há necessidade de regulamentação, controle e do uso adequado. Governo responsável, presente e transparente trabalha para melhorar a vida das pessoas. Serviço de informação ao cidadão, ecic.ms.gov.br, Portal da Transparência.